Crises fazem parte da história de todos os países. E nenhum deles superou estes momentos sem trabalho e união. O Brasil já venceu a escravidão, a ditadura, a hiperinflação e a pobreza extrema. Agora é hora de novas vitórias. E não existe mágica para voltar a crescer. Tem que ser passo a passo, sem descanso, mas também sem desespero. O desafio é grande, mas o Brasil é muito maior. E nós vamos vencer. E nós vamos vencer.